E o prédio do Centro Cultural Ferroviário de Arassatuba, que é tombado, ou seja, é preservado devido toda a importância histórica que tem. Ele está passando por uma reforma. Inicialmente, as obras são na parte interna, na cobertura, além de pintura e também o paisagismo ao redor. Porém, a fachada, que é um símbolo da cidade, simplesmente desabou. Eu vou conversar com o Rafael Rodrigues de novo. Ô, Rafa, essa fachada não deveria estar intacta? O que aconteceu, hein? É, Rodolfo, voltamos aí com uma notícia triste, né? Porque o Centro Cultural, como você disse, a antiga oficina de locomotivas, que fica localizada ali próximo à Avenida dos Arassás, em Arassatuba, perdeu uma parte da sua fachada devido às fortes ventanias que aconteceram no final de semana. E aí, essa parte da fachada acabou caindo. Só que antes da fachada cair, o telhado dessa oficina de locomotivas também caiu, né? E foram cobradas aí, durante algumas matérias que até nós exibimos aqui no nosso jornal, sobre as escoras e o andamento da obra. Lembrando que o prédio é tombado pelo Estado e também pela Prefeitura de Arassatuba, desde 1992. Ele ficou mais de 10 anos aí sem manutenção e a Prefeitura foi notificada através de uma ação do Ministério Público em maio deste ano, por conta aí do mau estado de conservação do prédio. A assinatura da Ordem de Serviço para a Execução das Obras foi feita em julho. Lembrando, Rodolfo, que quando um prédio é tombado como patrimônio histórico, a fachada não pode ser modificada. Então, fica esse questionamento. Como é que vai ser a obra agora? A Prefeitura respondeu aí à nossa equipe por meio de uma nota, afirmando aí que esse desmoronamento, essa danificação na fachada, foi por conta de um evento fortuito e que o dano está sendo avaliado pelo secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Tadeu Consone, e mais dois engenheiros da Prefeitura. E eles disseram que as obras não vão ser interrompidas, elas vão continuar. Só que o que chama a atenção é esse tempo todo que as obras demoraram para serem iniciadas. Houve aí essa ação do Ministério Público em maio. A assinatura do convênio só aconteceu em julho. E aí, mais essa degradação ao patrimônio público, um local que poderia ser revitalizado e poderia ser utilizado de diversas maneiras pelo município, mas que cada vez mais vai se deteriorando. Esperamos aí que a obra seja adiantada, seja entregue em breve e que o espaço tenha a destinação para a qual ele deve ser projetado agora por essa obra, que é para o uso público, o uso para as oficinas culturais que devem ser instaladas no local. Inicialmente, Rafa, essa obra foi um projeto do Instituto Terra, seria feita em três etapas. A primeira é essa que já teve início, nessa parte que eu citei anteriormente, para deixar o local ali habitável, para as pessoas poderem frequentar. Não havia nenhum tipo de previsão que essa fachada fosse cair. Nós entramos, inclusive, em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, eu falei com a Secretária de Cultura, a Tiesa Marques, nós questionamos exatamente de onde vai vir o dinheiro para fazer a restauração da fachada, mas a Prefeitura não respondeu, não disse detalhes nenhum, apenas que as obras vão continuar. Mas o Rafa disse muito bem, é um prédio tombado, essa fachada, ela deveria estar preservada, porque é um patrimônio histórico, então é uma coisa complicada, e agora a gente, claro, vai seguir acompanhando para entender exatamente tudo o que vai acontecer daqui para frente. Rafa, obrigado, tá? Bom trabalho para você.